E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, e vamos continuando com Alone in the Dark, aqui no canal da Elite Clássicos, Alone in the Dark 2. Temos aqui o carinha da música, temos o pacto dele, vamos rasgar, ups, você tá bem cara? Acho que não. Encontramos um gancho, ótimo, vamos agora abrir aqui essa porta, para podermos seguir adiante, vamos ver o que eu vou encontrar aqui, opa, peguei um batedor, isso vai ser bem útil para mim, tá agora, pegar minha escopeta com uma única balatadinha dela, Vamos abrir aqui a porta, opa, vou salvar aqui o jogo, eu não posso errar esse tiro, ótimo, acertei, agora pegar o batedor, e toma, entrou a panha, opa, entrou a panha, simples assim. Pronto, opa, não vai me acertar não, entrou a panha, não importa quantos dias você atire, chega um pouquinho mais perto, bate de novo, pronto, ele já era, 43, ah, tô bem até de vida. O amizade, é isso, tá, vamos pegar aqui a escopeta, hum, aqui não temos nada, então vamos vir aqui, vamos acertar este daqui, mais uma, hum, não foi, Eita, calma, chega mais perto, tá, assim ele não acerta, é só para os lados mesmo. Hum, tá, esse dele não tá indo, então vamos fazer com esse daqui. Agora são, hum, hum, tá indo, vamos ver se agora vai, mas o problema é que eu não vou chegar tão bem. Isso, isso, isso aqui foi, agora preciso com esse aqui. Coração, isso, assim fica melhor. Não foi, não foi. Aqui é só ficar girando até que ele gira para o lado certo. Eita, virei o outro para o lado errado. Isso, virei isso aqui. Deixa eu virar esse aqui primeiro. Não foi. Pronto, agora acertei. Vamos lá. Hum, não é esse. Hum, tá, tem vezes que ele vai mais rápido. Eu não sei se tem algum jeito específico para acertar isso daqui. Vamos ver se com o pé vai. Opa, bom. Tá, deixa eu ver. O pé, não. Isso aqui. Tudo bem contigo, cidadão? Você tá acertando ali para mim, por quê? E pedir para você fazer isso, não me lembro de ter feito pedido. Sai daqui. Sai daqui, cidadão. Você não tá convidado a entrar aqui. Tá, deixa eu ver agora o que ele fez. Ah, ele atirou no certo, vai me ajudar. Pronto. Obrigado, cidadão. Ainda assim você me ajudou. Olha só o que temos aqui. Vamos ver. Temos uma moedinha, então vamos fazer uso dela. Cadê a moedinha? Aqui. Ah, ei. Ganhei duas fichas. Ótimo. É um uísque e um frasco. Ótimo. E temos aqui um livro. Desse lado. Um outro livro. Tá, pra cá não vai ter mais nada. Deixa eu ver se aqui no cantinho vai ter alguma coisa. Não. Nada. Aqui. Mais nada aqui. Ver se isso aqui dá para pegar. Não, não tem nada aqui não. Acerta então. Tá, vamos primeiro beber isso aqui. Sempre bom. 49, ótimo. Livro, vamos ler. Um taco na mão. Pelo honorável senador Grant. Isso, fecha, tá certo. Manual de bilhar. Sempre que eu podia, entre duas sessões eu aguçava minhas habilidades com as bolas de mafim. Eu dava umas ótimas tacadas. Mas eu estava longe de encaçapar três bolas com uma só tacada, como pretende a lenda. Deixarei isso para os adeptos do mandarim. Esse bilhar de chineses que mandar que nada tem a ver com a sutileza da arte. Já é difícil fazer dois triplos consecutivos, como fiz durante a partida. Maratona contra Elisha Comstock. No entanto, eu vi um mau caráter com o nome de The Wit. Demonstraram que um triplo era possível. Ele fez isso várias vezes. Desde então, treinei sem descanso, deixando de tomar qualquer álcool ou vinho. E envenenam as sentinelas do espírito. Sete dias mais tarde, esse diabo empruado me embolsou 300 dólares em ouro. A raiva me impediu de presidir mais tarde a comissão de defesa. Com o meu ouro em seu bolso, ele ainda me desafiou. Senador, você levaria mais de uma vida inteira para aprender a me vencer. Mais tarde, tentei convidá-lo para uma revanche. Mas The Wit havia desaparecido. Eu estava muito desapontado. Até o ponto, me decepcionei que acabei deixando de jogar por mais de três anos, me interessando apenas por jogos de cassino. Coisa que descrivo mais adiante na minha obra intitulada Como eu quase quebrei a banca. Tá bom? Vamos ler o segundo livro? Lista da tripulação dos três mastros. Mastros. Blind Antman, Tornado Corsário. Dia 25 de dezembro, no ano de 1724 de Nosso Senhor. Originário de Wins Free, Tom Flaherty é mais conhecido como T-Bone. Depois de incendiar o albergue de Donovan, ele navegou nos mares da China. Em Yitai, ele se uniu com os especialistas de sushi fascinados pelo ouro, os cookies. Eles foram acusados de assaltar a casa de jogo de M&M Jojo. Depois de uma fuga espetacular na prisão de Macau, esses três homens foram contratados por Jack. T-Bone conseguiu eliminar o sem-braço que era o Mestre Kuka do J. Roger, tomando assim o seu lugar. T-Bone é um mestre com a Zerabatana, mas deixou-se para seus dois compassos a tarefa de retalhar. Com o tratado em 24 de março, cozinheiro. Tudo bem, então ele é um cozinheiro. Ah, tem o meu batedor. Perfeito. Tá, agora algo que eu vou fazer antes de prosseguir. Salvar o jogo. Vocês vão ver que eu vou fazer muito isso, que esse jogo eu achei bem difícil. Agora eu vou vir... Opa! Vir aqui. Isso. Pegar a garrafa de whisky. Vou colocar aqui. Deixa eu ver uma ficha, não. Escopeta, não. Não tem nada que eu posso colocar aqui junto, então... Cadê o meu gancho? Dá pra usar, mas tá bom. Cartucho, batedor. Pegar aqui. Pegar aqui atrás, e... Bater aqui nele. Isso. Pegar mais perto. E pronto, você já era. Fui eliminado. Ótimo. O que temos aqui? Um saco. Vamos pegar ele. Eu tô ainda com o gancho? Deixa eu ver. Tô ainda com o gancho, tá? Eu não usei o gancho. Hum, tem um saco. Vamos abrir aqui pra ver o que que tem. Uma roupa de Papai Noel. Tá bom. Uma roupa de Papai Noel. Saco vazio. Tá bom, vamos usar então. Ho, ho, ho. É. Tá bom. Opa, não é por aqui não. É por aqui não. Agora que temos essa roupa de Papai Noel, podemos subir aqui. Sem sermos atacados ou denunciados. A primeira coisa que eu vou fazer... Morre. Isso. Esse baixinho ali, mas vou ignorar ele. Opa, vem cá. Quero isso aqui. Chega aqui perto. Que que humilhe com ele? Eu não faço a menor ideia, mas tá bom. Você encontrou uma coroa. Pegar essa coroa. Cuidado com aquela porta. Frigideira. Ótimo. Eita. O que que houve? Bugou ali. Ainda bem que eu salvei. Puts, eu devia ter salvado depois de ter feito... Ah. Tá bom, né? Acontece. Vem cá. Coloca de novo a garrafa de uísque aqui. Vamos pegar esse batedor. Ele vai pegar a garrafa de uísque. E... Ótimo. Ótimo. Ele já era. Vou pegar aqui. Colocar a roupa do Noel. E isso. Vamos lá pra cima de novo. Decide salvar. Como eu falei, eu vou salvar em todo momento nesse jogo. Esse jogo, ele é difícil. Eu acho ele difícil. Bom. Vamos vir pra cá agora. Ignorar o anãozinho ali. Agora eu vou voltar aqui. Pra eliminar ele logo. Isso. Vamos vir aqui. Vamos descer aqui. Ah, ele ainda tá subindo. Tá, eu tô com a coroa aqui. Ah, ele subiu. Agora eu vou descer. Entre aspas, policial tá ali. Isso. Ele tá descendo. Ótimo. Vambora. Rápido. Quentidão. Vamos lá. Isso. 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 Não acertou ele. Me acertou. Tá, vamos de novo. Não é difícil isso aqui. Só não sei como fazer. Simples assim. Pra quem não sabe, eu tô jogando as cegas. Eita, priula. Pra quem não sabe, eu tô realmente jogando as cegas. Então, vão ter muitos erros desse. Primeiro, Alone in the Dark. Eu já tinha visto algumas pessoas jogando. Então, tinha mais ou menos uma noção. Agora esse aqui, um pouquinho mais diferente. Eu vou passar aqui. Já vai deixar ali ativado. Ótimo. Vou pegar esse daqui. Opa. Aqui. Vocês viram isso? Tá. Vou fazer isso aqui. Isso. Ótimo. Eu tô achando que ele vai me seguir. Então. Se ele vai me seguir, eu vou precisar fazer isso aqui. Aí eu vou descer. Que não vai tirar dano nenhum. Ótimo. Só vai aqui. Esse anãozinho vai ter que... Ah, não acredito que eu fiz isso. Vai demorar mais. Pronto. Esse cozinheirozinho, ele vai ter C aqui. Ótimo. 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 Acertou ele. Perfeito. Vamos salvar aqui o jogo. Tem que sempre salvar pra não fazer de novo. Você sabe que esse vinho abre muitas portas? Perfeito. Tem isso aqui que eu posso comer. Mas. Vamos usar aqui a panela. Chegar bem pertinho dele. E vamos. Eita. Aqui o cara tá... Transpassado. Eita. Tá tirando... Tá tirando um dano até que alto. Nossa. Espera que eu não vou deixar isso não. Chega aqui perto. Ele vai me ver. Vai falar comigo. Colocar a frigideira em mãos. Perfeito. Vamos posicionar bem pra atacar ele. Se ele começa a me acertar aí que é ruim. Deixa eu... Pé. Deixa eu já colocar a frigideira na mão. Já vim pra cá. Ô tio, tudo bem? Vou pegar aqui, tá? Obrigado, cidadão. Deixa eu salvar aqui. Melhor pra mim. Tá bem atrás dele. Ô, amizade. Eita. Tá. Ô, amizade. Ficar atrás dele não tá dando certo. Tá. Colocar aqui. Vou salvar. Salvei errado, mas tá bom. Não tem problema, não. Não tem problema ter salvado errado, não. Ah, mas não tá certo fazer isso. Isso é errado. Não ligo. Se tá no jogo é pra ser usado. Regra número um. Eita. Ele com essa zarabatana dele. Vai me causar um baita problema. Vou virar pra cá. Que aí eu já consigo acertar ele mais vezes aqui. Isso. Vou. Acerta ele. Tô conseguindo parcialmente fazer. Ah, não. Joguei ele pro outro lado. Pera, o quê? Tô ficando na posição. Ah, não. Pera. É isso que eu tô imaginando? Nós, eu encontrei. Ah, quase. Tira um pouquinho. Não. Carrega. Encontrei parcialmente. Isso. Vai atirando. Isso. Eita. Tá, mas. Já foi uma boa. Tá, pega o vinho. Não vai pegar essa panela, não. Deixa essa panela aí. Quem disse? Quem disse que eu vou deixar você pegar essa panela pra me bater? Quem disse? Pô, fica aí. Fazer isso daí não pode não, pô. Só eu posso usar esses spots. Aí, já se foi. Tinha uma panela aqui que ele ia usar. Perfeito. Ótimo. Vou pegar isso aqui. Veneno. Vinho. Deixa eu usar. Perfeito. Vinho envenenado. Tô com quanto? Quarenta. Deixa eu comer isso aqui. Faz total sentido fazer isso, hein? Uau. Tá, deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui. Tá tudo certo dessa parte. Deixa eu salvar. Mas pode ser... No save certo dessa vez. Deixa eu ver o que que tem pra cá. Eita, priula. Não. Cariga isso aqui. Tá, não vou incomodar ninguém naquela porta. Deixa quieto. Chega aqui perto. Tá fechado. Ótimo. Vou colocar aqui. Oi, gente. Calma aí. Preparar a frigideira aí. Quando eles saírem. Saiu o primeiro. Oi, tudo bem? Tchau. Saiu o segundo. Oi, tudo bem? Tchau. Correram. Ótimo. O que que temos aqui? Temos isso. Colocar essa ficha. É bom, né? Encontrou um dobrão. O dobrão foi encontrado. Ótimo. Isso é um casaco. Tá, é algo mais visual. Então não preciso me preocupar. Vamos ver aqui. E... O leite é a prova de balas. Tá bom, né? Tem mais alguma coisa aqui? Ah. Volta. Tem que ter mais coisa aqui. Eu tô vendo aqui. Ô. Pega. Pega aquele pente. De balas. Ótimo. Tem mais o que aqui? Tem que ter mais uma coisa. Cadê? Tem algum desses lugares daqui. Eita, que tá difícil. Achei. Tá difícil andar por aqui. Ah, me deixa sair. Foi. Tem uma Thompson com 10 balas. Tem um pente de balas. Ótimo. O leite é a prova de balas. Uma frigideira e uma coroa. Um saco. Cartucho para escopeta. Ótimo. Tô bem, até. Só vou precisar. Usar o... Cadê? Cartucho. Na escopeta. Carregar a escopeta. Vê se ela já tá carregada com 4 balas. 4 balas. É como tá mostrando ali. 4 balas mesmo. Aqui é o pente do Thompson. Da Thompson. Tá bom. Aceitava até. Tá, vamos salvar o jogo. Sempre salva o jogo. Aqui, se eu não me engano, tá fechado, né? Cadê? Tô preso. Tá fechado ali. Vamos aqui pra cima, então. Opa! Ficou num lugarzinho bom pra mim. Eita. Sai. Eita. Isso, atira. Pode atirar. Com vontade. Um pouquinho mais pra cá. Ele não tá me acertando. E eu também não tô acertando ele. Ótimo. Ah, agora eu tô acertando. Ótimo. Tô com 44. É, perdi um pouquinho, mas tudo bem. Ah, não vai deixar nada pra mim. O que que tem pra cá? Eu vou ver alguma coisa descendo ali. Ah, tá. Um rato que passou. Já passou alguma coisa ali. Já fica... Opa! Essa porta bugada aqui. Vamos ver... Vamos ver... É o primeiro ver essa porta aqui. Eu salvo o jogo. Opa! Dirtringer. Tá bom. Vem cá, vem. Tá tomando. Eu também tô tomando. Deixa eu ver quanto que eu tô. 41. Tá bom. Eita. Tomando uma frigideirada. Eita. Que eu tô tomando muito dano. Legal que eu salvei de um lado e... Ele apareceu do outro. Tá bom. Aceitar. Vou pegar aqui. Eita. Pega aqui. Isso. Vem cá, vem. Ai, errei. Isso. Vem pra esse lado daqui. Ótimo. Ele vai vir pra cá. Já dá pra... Dar uma acertada nele aqui. Isso. O ruim é que aqui nunca... Eita. Tá acertando ele? Tá. Aqui nunca... Mostra quando tá... Eita, preiula. Pegou. Ótimo. Aqui nunca mostra quando tá... Ih. E o fi... O... Era pra eu salvar, eu voltei. Tá. Pega isso aqui. Salvar agora aqui. O ruim é que... Nunca indica quando tá... Vem cá. Isso. Tô... Tô posicionado certo, tô. Ela não faz barulho... Indicando quando que tá... Carregado. Tá. Tá aceitável. Ela não faz barulho indicando quando tá acertando, não. É engraçado isso. Tem que ficar perto que aí eu... Ele não me acerta nunca. Isso. Pronto. Aí. 41 monte. Boa. Ô, amizade. Que isso? Peguei uma bengala espada. Ô, amizade. Peguei não. É fora. O que a gente vai ter aqui? Nada. Esse lado daqui, vamos ver. O que eu vou encontrar? Tem um livro. Pedaço de pergaminho. Ótimo. Vê se pra cá não vai ter nada. Isso. Passa aqui. Tem nada aqui. Tem uma porta ali, pelo que parece. Vou deixar quieto por enquanto. Cadê? Cadê eu? Ah, tô aqui. E meio que invisível ali. Ah, não tem nada aqui. Vamos ler esse... Pedeço de pergaminho não vai dar pra ler, que ele tá meio incompleto. É uma arma boa. Quer dizer, não sei se ela é tão boa, na verdade. Tá, vamos ver aqui. Lei-se na tripulação dos seres másticos. Tá, mesma coisa. Ele é de um barão e de uma camareira. Frederick DeWitt teve uma educação severa. Depois da morte súbita de seu preceptor, ele ficou livre para estudar alquimia. De mãos hábeis, ele frequentou, desde os 15 anos, um grupo de jogadores, onde arruinava Redmond Barry, no jogo de Piguet, uma aventura com uma marquesa de Yoh. O obrigou a entrar na marinha. Ele logo desertou, desertou. Sua habilidade com as cartas logo lhe deu uma reputação de barbados. Em barbados, na verdade. Onde se uniu com o N.I. Jack. Jack de um olho só. O seu único jogo juntos acabou no massacre de Terra Nova. Nascia uma amizade. DeWitt servia de espião e envenenador para Jack. A princesa Isabelita Negroni o chamava de mais brilhante estrela de minhas noites. Em 1715, foi contratado como farmacêutico. O verdadeiro nome de Mr. I sempre será desconhecido. Nascido em Noamgar, depois de levado do Haiti, sua vida foi um caos de até encontrar Elizabeth Jarrett. Iniciado no voodoo, ele se tornou um Holmes, uma da nova sacerdotisa. Após ficar fora de si por 14 dias, sua vista excepcional lhe valeu o posto de vigia. Após o ataque de 25 de dezembro, acompanhado de seus ajudantes, o Look Boys, ele gostava de distrair a tripulação dançando em dias de calmaria. Essa fonte é horrível para eu ler. A soberidade com o arpão lhe fez dele um temível inimigo. A carnificina de Saint Cristobal e o sangue do palácio do governador foram exemplos disso. Ainda se lembram de como acertou o reitor Joao de la Cruz, a mais de 30 países de distância, contratado como vigia em 25 de dezembro de 1724. Deixe-me descrever um homem, Black Hat. Criança, precoce, Alistair Fane, começou sua vida de crimes aos 8 anos de idade. Para soltar seu pai, ele colocou um osso de pelúcia recheado de pólvora diante da prisão de Killarney. E nove homens morreram. Nostálgico, ele guardou o chapéu negro do Capitão Dickson, decorando-o com lâminas. Embarcou como destino, como clandestino. Foi expulso da trindade, onde se tornou um especialista em armas de fogo e também na caça ao homem. Uma pessoa assim não deixa de se interessar Jack de um olho só. Black Hat, atirador de elite, ou chapéu negro. Paul Blade é o mais novo da família de armeiros de Toledo. Treinado desde criança, ele se tornou um famoso duelista. Em Prado, ele estripou o vice-rei. Sua famosa folga de santo-sangre é até hoje comentada. Jack de um anai recrutou-o no México, separando-o dos seus seis companheiros. Sua célebre estocada, o Perdão Real, logo ficou famosa. Seu combate de mais de duas horas com o Tenente Briggs, o Tenente Briggs, ficará para sempre gravado nos anais dos Corsários. Eita! Bubble Blade, segundo o Tenente. Briggs? Tenente Briggs? Hum... O Metal Alchemist. Ou será o Guilherme Briggs? Bom, piadas à parte. Ver se tem mais alguma coisa que eu preciso ler. Nada, na verdade. Bom, salvemos, como sempre. Deixa eu mudar esse nome, porque eu não consigo. Elite Clonásicos 2, pronto. Eu tenho que deixar padronizado, não dá. Avançamos para cá. Vamos ver o que vamos encontrar aqui. Além dessas máscaras favorosas. Hum... O que temos aqui? Ah, deixa eu ver desse lado se tem alguma coisa aqui para mim. Tem uma... Opa! Vamos usar essa espada aqui. Eita! Eita que ele está me arrancando muito dano. Está me arrancando muito dano. Pera. Carrega... Quanto que ele tira de dano? Não é muito, na verdade. Deixa eu carregar aqui de novo. Consegui fazer. Ótimo. Já vou deixar aqui preparado. Eu não quero tomar muito dano deles. Perigoso ficar tomando muito dano deles. Calma. Tem que ter visão também, porque senão não adianta. Isso. Boa, daqui ele não tem visão de mim. Volta. Volta. Eita. Volta. Volta. Eita. Não estou tomando muito dano, não. Eu estou evitando tomar muito dano, porque... É ruim ficar tomando muito dano nesse jogo. Então é mais garantido. Eita. Começar assim também não dá. Tá, deixa eu voltar aqui. Volta aqui. Eita. Esse dano eu vou aceitar. Volta. 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 Foi. Ótimo. O que temos aqui? Pedaço de pergaminho. Ótimo. Tem alguma coisa aqui. Parece que tem alguma coisa aqui no canto. É, mas não é nada de tão útil. Quanto que eu estou de vida? Tem que ter oito. Ah, tem que ficar atento a isso. Tem alguma coisa aqui pra mim? Deixa eu ver. Esse aqui parece que está um pouquinho diferente. Tá, mas não tem como quebrar esse aqui, não é obscure. Oi, tudo bem? Então, segurei pra mim, por favor. Obrigado. Vamos ver o que temos aqui. Temos dois pergaminhos. Esse aqui eu já li. Então, vamos ler. Hum, tá incompleto. Esse aqui? Vamos usar. Ok, pergaminho está completo. Vamos ler agora. Xadrez e mágica. Se a rainha branca procura seu trono, o rei dê pra ela o poder. E o amuleto colocado no centro do sinal, abre a porta que dá no espaço. Tal é a chave do gatilho. Do gâmbito real. Nota do tradutor. Esse poema transcrito do galês teria permitido a Crowley bater... Tarta... Tarta Cover, obrigado. O homem que alimentava o ouro do diabo dentro da caixa. Tá bom. Solvar o jogo. Vamos lá. Uma coisa pra cá? Não tem nada não. Hum... O que encontramos aqui? Onde diz? Eu quero ver o que tem aqui. Deixa eu salvar. Só pra garantia. Deixa eu ver... Nada aqui. Ah, só tem um banheiro. Literalmente só tem um banheiro. É, às vezes vai precisar de um banheiro. Encontrei um amuleto. Ótimo. Eu não sei se tinha outra coisa ali. Acho que não. Eita, Corby. Tá, voltou na vida. Encontrei uma mensagem. Acho que não deve ter mais nada aqui, não. Muito bem, nada aconteceu. Ninguém me interrompeu. Coffee, coffee. Vamos pegar aqui o franco. Vamos beber. Ah, tô com uma... É mais ou menos. Caro senhor Jack, desculpe. Ponto. Não estamos... Não temos mais balas vermelhas para a árvore. Ponto. Espero que recebam a caixa. Espero que recebeu a caixa. Champagne. Desculpe novamente. Ponto. Hector Cornward Christmas Acme LTDA. Ponto. E... Tá bom. Prism and Acme Unlimited. Xadrez e mágica. Já foi lido. Perfeito. Vou preparar aqui minha Thompson. Vamos precisar... Deixa eu salvar aqui o jogo. Pronto. Abre aqui a porta. Cadê? Opa. Uma Thompson. Eita. Não li o que ele tá falando. Ele falou, oba, uma Thompson. O resto eu não entendi. Cara, oba, uma Thompson com pente de balas. Opa. Interessante. E aí? Que? Como assim você tá emperrada, Thompson? Ah, se essa tá emperrada... Vamos usar essa daqui, então. Eu acho que eu não tô acertando ninguém. Eu acho que eu não tô acertando ele. Eu acho que eu não tô acertando ele. Entendi. Hum, entendi. Essa Thompson, ela não funciona. Tá. Vou largar ela aqui. E partir pra quem é mais confiável. Frigideira é mais confiável. Simples assim. Regra básica. Se é uma coisa que você não consegue resolver, use a frigideira. Ótimo. Agora ele vai vir. Calma. Posiciona certinho. Isso. Quando vier aqui, já vai entrar tomando. Vem cá, o bicho pirulheta. Isso. Eita. E? Como assim? Quanto que você me tirou falando nisso? 42. 39. Tá bom. Vem correndo aqui. Vou pegar a Thompson. Pra cá de volta. Pegar essa Thompson, que tá funcionando. Vem cá, vem. Isso. Chega aqui. Isso. Opa. Isso. Opa. Tudo bem? Tá. Se essa daqui parou de funcionar. Opa. Opa. Cadê? Bengala não. Quero usar minha arma mais forte e poderosa de todas. Encontrei uma granada. Encontrei um frasco. Opa. Eita. Vou precisar tomando muito dano aqui. Pera, deixa eu fazer uma coisa diferente. Pega essa Thompson. Vem pra cá. Arma ela. E aqui na porta. Tem que ele aparecer. Opa. Então, deixa eu ver. 45. Tá aceitável até. Eita. Eita que eu fiz besteira. 42 agora. Vou pegar essa granada. Acho que eu quero pegar. Opa. Eu não peguei a granada. Pega a granada. Isso. Ótimo. Bebe esse frasco. 72. Ótimo. Granada. Pente de Thompson. Já vou usar. Deixar ela carregada. 30. Ótimo. Tem algumas armas aqui. Ótimo. Mas a frigideira é melhor pra mim. Não adianta. Salvar. Já vou deixar a frigideira em mãos. Sempre útil. Vai que. Tá. Quero ver se tem mais alguma coisa pra cá. É. Não parece que tem nada aqui. Vamos ver se tem alguma coisa nessa porta. Eita pô. Ali tem. Tá bom. O que que tem aqui? Eu acho que eu cheguei num lugar que não era pra eu chegar. Quer dizer. Deu pra entender, né? Eu ativei quem não era pra eu ativar. Isso sim. Sai. Pera. Deixa eu. Não dá pra acertar ele, não? Deixa eu ver se com o batedor eu consigo acertar. Não. Batedor. Cadê o batedor? Opa. Não. É. Acho que ele... Não é acertado. Ele só é... Um empecilho. Não era pra eu abrir aquela porta. Aqui eu já peguei. Ah. Ah. Eu salvei depois disso. Ótimo. Ótimo saber que eu salvei. Vou colocar a minha melhor arma em mãos. Como sempre. E... Cadê o que que eu tinha que pegar? Eu não peguei alguma coisa aqui. Eu lembro que eu peguei. Eu peguei aqui. Ou não. Não peguei nada. Não tenho nem mais lembrado. Tá. O Jack One Eye tá ali. Acho que é ali que eu vou ter que ir mesmo. Vamos ver. Ah. Não tem nada aqui. Se eu usar essa granada... Ah. Não vejo porque eu explodi tudo. Tá bom. Corre, filho. Corre isso. Oh. Bom. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Aí no próximo vídeo eu vejo certinho o que que eu tenho que fazer aqui. Tô meio bugado. O que que eu posso fazer? O que que eu não posso fazer aqui? Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar nos próximos dias para assistir os próximos vídeos do pessoal aqui da Elite Clássicos. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Meu link, meu canal tá aí na descrição, meu canal principal. Dei uma passadinha lá, dei uma conferida. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. E a gente se vê no próximo vídeo.